Nós estamos comemorando, em 2014, 20 anos do Plano Real. Talvez muita gente não se lembre da história. Nós chegamos a ter, no Brasil, uma inflação de 1.621% ao ano. Me recordo que, no último mês, quando houve uma mudança de moeda, num dos meses, a inflação chegou a 84% no mês. Hoje, nós estamos convivendo com uma inflação média de 4,5% a 6% ao ano, que está dentro do razoável. Mas tudo isso começou a se estabilizar com a criação de uma moeda forte, que mudou a história do Brasil. Hoje, o Brasil compete com todos os países do mundo, porque tem uma economia segura, o mundo passou por grandes turbulências financeiras, e nós estamos conseguindo ultrapassar essas barreiras. Portanto, temos muito a comemorar nestes 20 anos do Plano Real, porque, quando nós vemos a qualidade dos nossos veículos, o aumento de 30 milhões para 100 milhões de brasileiros que viajam de avião, isso era um sonho apenas para as elites, há pouco mais de 20 anos atrás. Parabéns ao Plano Real e, por que não dizer, ao presidente Fernando Henrique Cardoso, que conseguiu implantar no país a moeda forte, quando foi ministro da Fazenda no governo de Itamar Franco. Obrigado. 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 Obrigado.